é funcionada das embalagens de lanche se abre as drogas um saquinho de areia para dar o peso do lanche 20 programas marcados cada uma ela vem assim vem na piada abriu abriu de lanche aparentemente quem vê que é lanche cada uma delas vem com 25 30 até 50 gramas cada uma e a saquinha de areia para dar o peso para aparecer que é lanche para quem pegar na mão várias embalagens cada entrega para um lugar perdizes pinheiros jardim ângela todas a cada pinheiros 2 vila d'alva java para acho que tem mais também tudo lá pra gente esse aqui é bem quente o lápis grande piada tem cheiro não sente cheiro da droga e aí e aí